Triton, aí os Mitsubicheiros do canal, os tritonzeiros né Fazendo troca de pastilha, trocou a pastilha, olha aqui Chegou no ferro, olha só como é que se fez, chegou no ferro, olha lá Chegou no famoso osso Acabou de trocar a pastilha aqui ó Foi até onde não dava mais, ela foi Essa aí passou, já tinha uma pior aqui Tinha uma pastilha pior Mas é isso aí moçada, vamos Mostrando essa triton aqui só pra gente, essa aí vai ser a introdução do vídeo Vai ter vídeo de triton 2019-20, revisão brutal, olha aí Sapata de frio traseiro, revisão, suspensão 100% moçada Então é isso aí Depois da vinheta, vídeo de revisão brutal de triton Após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da AG Auto Mecânica 4x4 de Sinop no Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 Sim, bastidores da AG 4x4 Um dia a dia de uma oficina mecânica especializada na manutenção das caminhonetes 4x4 deste nosso Brasil varonil Se você é novo no nosso canal, saiba que nós temos uma linguagem, uma comunicação visual aqui Que eu uso o boné de acordo com a marca da caminhonete do vídeo em questão E quando estamos com o boné incrivelmente vermelho E é sinal que vamos falar de Mitsubishi Da amada e idolatrada por alguns inscritos A triton É isso aí Triton, revisão brutal Suspensão, freio, troca de olho E alguns inconvenientes passados pelo cliente, moçada Dá uma olhada aí A triton A triton, olha só que a triton tá ganhando o Oscar de melhor fotografia And the Oscar goes to Best picture is goes to And the Oscar for best picture is presented to Sensacional, né moçada Sensacional Olha o milionário Deixa eu mostrar aí, milionário Vai baixar agora? Olha aqui moçada Deixa eu só mostrar um negócio aqui Tinha um pau bem aqui, você tirou? Não, você não fez isso Não, ah não Não, 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 não Você não fez isso Ah não Não, 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 não Moçada Camionete Não, não é essa aqui não Essa aqui é uma pageira Não é essa Essa aqui é uma pageira Essa é essa aqui, ó Pageira Com 117 mil Não é esse carro não Vai chegar a essa dela ainda Ela tava aqui, ó Olha moçada Eu ia mostrar pra vocês aqui Como que a camionete São brutais aqui no Sinop Aí tava esse pau aqui, ó Chegando e limpou o sensor aqui Ó, tendo esse pau aqui, ó Fincada aqui, ó Tava isso aqui, ó Essa cana de Sei lá Até limpou o sensor ali Até puliu o sensor, ó Ficou pegando aqui no sensor Aí o cliente fala assim Ah, tá um barulho nessa roda Olha o que que era É esse pau aqui, ó Aí o milionário tirou Eu vi aqui e falei Vou lá filmar pra mostrar Mas tá bom Beleza moçada Então é isso aí A Triton A Triton Revisão brutal Tá aqui no elevador Como eu mostrei pra vocês No vídeo de introdução Ô Dimas Olha aí, Dimas Que beleza, hein A Triton tem sua caixa preta No câmbio também, hein, Dimas Muito bem, moçada Tá aqui a sapata de freio Vai ter que ser feita Sapato Protocolo Águia Essa camionete aqui, moçada Essa aqui Eu fui buscar ela Então eu vi a quilometragem Tá com 94 mil E alguns quilômetros Assim que chegar o oeste A gente vai ver certinho Olha aí, moçada O que eu falei pra vocês já Híbrido LSD Tá vendo? Olha o LSD No diferencial traseiro Vai fazer uma troca total De óleo Lubrificação Vou confirmar com o cliente Mas eu acredito que até Óleo do câmbio vai fazer, tá? Óleo do motor e filtros Tudo, óleo do câmbio Tudo, tudo, tudo Beleza? Então é isso aí Pode baixar, milionário Milionário vai acabar De fazer o orçamento Dela Então, moçada Triton Se eu não me engano É 2019 o ano Vamos ver certinho Quando chegar o S1 Na quilometragem Fazendo revisão brutal Essa aqui anda Na bagaceira É de único dono O dono dela Comprou ela Zero quilômetro E tá aqui Trouxe essa revisão De 90 mil agora Beleza? Aí ele resolveu o que? Fazer aqui Ele falou Não, não vou fazer Na condicionada mais não Fazer aqui Já tá no E acho que também já Já tá bem no final Da garantia dela, moçada Essa parte aqui Da oficina, moçada Ficou bonito, né? As caminhonetes aqui A bandeira do Brasil Ao fundo Vou tirar meio de lado Assim uma foto Só pra não sair O nome do Toyota Senão o Dimas Fica brabo Ele fala que eu Eu coloco o Toyota Em tudo Coloco na Toyota Na Mitsubishi Então é isso aí Daqui a dupla Matusalém Olha só Milionário Numa Ratriton Flash Negra Numa Hilux Hilux Revisão brutal ali Disco, pastilha Óleo de freio Óleo de câmbio Tudo, moçada Fazendo a troca Protocolo Águia Flash Negra Engarrado na orelha Vai passar aqui Mas o milionário tá Vamos dar uma voltinha Aqui Então pra gente ver Ah, Hilux Olha o protocolo Águia, moçada E vocês viram Que esse carro aqui Não é Eu não fiz Não tá no vídeo Mas é só o protocolo Águia Vamos ver aqui certinho Hilux preta 222.463 km Beleza Moçada do BDA 2014 É isso aí Olha lá o detalhe Do protocolo Águia Olha lá na pinça de freio Vou pelo outro lado Pra não trabalhar o Flash Negra Olha aqui Olha na pinça de freio Olha na pinça de freio Moçada Faça um silicone aqui na pinça Pra evitar o barulho Tá vendo Show, né? Olha isso aí moçada Protocolo Águia Vamos lá então Mas hoje é vídeo de Mitsubishi O Divas de novo vai falar assim Poxa, vídeo de Triton Você enfia uma Hilux no meio de novo, né? Então Não esqueça não o Divas O Divas, pra quem não sabe Ele é o patrimônio cultural do nosso canal É o inscrito mais atuante O defensor Dos fracos e comprimidos Ele é o Indiana Divas É isso aí moçada Vamos iniciar agora Mais essa revisão brutal Se inscreve ali no canal Compartilha suas redes sociais Manda nos grupos Isso Manda nos grupos de caminhonete Que você faz parte Eu sei Você faz parte de algum grupo De Facebook Ou WhatsApp Não faz? Fã clube da Mitsubishi Da Triton Pois é, manda esse vídeo pra lá Vamos fazer uma revisão brutal Aí vocês vão acompanhar Combinado? Vamos iniciar agora Um serviço Top Gun E aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Olha essa Mitsubishi Triton 2019 com 94 mil quilômetros rodados. Chegou a oeste dela aqui. Vamos dar uma olhada. Olha aí. E 94 mil redondo. 94 mil. Vocês se lembram que eu já falei que essa troca de óleo tem que ser feita com 80 mil. A primeira troca. E a partir dessa segunda da primeira, as seguintes de 50 e 50, ou seja, 130, 180, 230 e assim sucessivamente. Pois é. Olha só esse exemplo aqui. Com 94 mil, como esse óleo chegou queimado, limalha sobrecarregada nos ímãs de retenção. Óleo com um odor de queimado bem característico, bem acentuado. O óleo assim, a aparência dele muito ruim. Então moçada, 80 mil, margem de segurança. Você vai trocar. Ah, né? Está vermelhinho ainda. Moçada, é quilometragem. Quilometragem, beleza? Não tem vermelhinho ou não vermelhinho. Quilometragem, combinado? Olha o exemplo aqui, ó. 94 mil. Ó, o milionário instalando filtro novo ali, ó. Filtro novo no câmbio. Filtro velho está aqui, ó. E aí o cálcio. Daqui a pouco a gente vai... Pega esse cálcio e coloca aqui em cima do carrinho ali. Moçada, olha essa tela. Olha essa imagem. Olha esses ímãs contaminados. Esse óleo queimado aqui, certo? Vamos fazer o antes e depois aqui. Agora, dessa maneira. E o protocolo... E após esse cálcio passar pelo protocolo águia, combinado? Então vamos lá, moçada. Olha bem aqui agora. Daqui a pouco vamos conferir após o protocolo águia. Protocolo águia aplicado na troca do câmbio automático dessa Triton. Olha aí, moçada. Que beleza, hein? Que beleza, moçada. Olha aí a higienização desse cárter. Como eu sempre falo pra vocês, moçada. Essa troca de óleo aqui, de câmbio automático, dessa maneira, como eu já tive problema com uma vez trocando de forma diferente. Desenvolvemos esse protocolo aqui, moçada. Graças a Deus, nunca mais tivemos problema com troca de óleo de câmbio automático. E já resolvemos alguns problemas de carros dessa maneira aí. Dessa maneira, olha aí. Vocês perceberam também ali. Foi pintado. O cárter foi pintado. Vocês estão vendo, moçada? Olha aí. Pintado o cárter. E o Dimas pegou um dia e falou assim, da revisão da SW4. Tá aí, ó. Será que na Triton vai lavar os parafusos? E aí, Dimas, tá bom pra você aqui? Esse aqui? Ou você acha que tem que passar o leite da veia da avena aqui, Dimas? Tá bom? Olha aí, ó. Parafuso do cárter, tudo lavadinho, moçada. Moçada, o Protocolo Águia aqui é para todos os clientes que vêm prestigiar nossa oficina, beleza? Dá uma olhada aí, moçada. Protocolo Águia no cárter. Sensacional, né? Sensacional. Como disse um inscrito já, moçada, o Protocolo Águia é uma forma superior. É um modo superior de manutenção automotiva. Estamos lançando moda, certo? Bom, isso. Bom. Moçada, as empresas, elas têm que... Os empresários, eles precisam entender que não temos que competir pelo preço. Cobrar o preço justo, mas competir por valor. Já pensou todas as oficinas com excelência? O preço justo, nem caro e nem barato. Justo. Cobrando por aquilo que entrega. Ou melhor, não oficinas. As empresas, em geral, prestadoras de serviços e de produtos. Cobrando o preço que entrega. Entregando aquilo que cobra por valor. O que você já imaginou? Já pensou, moçada? Que mundo perfeito? Todo mundo seria feliz, moçada. Entendeu? Então, é isso que é minha proposta aqui. Eu sei que estamos lançando moda, mas como eu já disse em outros vídeos. Quando você tem um modelo de trabalho de alta precisão, de alto resultado operacional positivo. Saiba, esse modelo será copiado. Muito bom. Se está sendo copiado, é sinal que a gente está no caminho correto, né? Tem canal grande aí, copiando a gente já. Já vi, já vi. Fazendo uns vídeos até parecidos. Usando umas palavras parecidamente semelhantes. Parecidamente semelhantes. Já percebi. Tamo junto. Dá uma força para o nosso canal aí. Dá uma força a você. Alô você. Alô você. Paracidamente semelhantes. É isso aí, moçada. Mas tamo junto. Isso aqui é um serviço Top Gun. Remoção do óleo. Drenagem do óleo do diferencial traseiro. Noventa e quatro mil quilômetros. O dianteiro é esse com água aí, né? A gente vai branquinha aí, né? O dianteiro tá só água. Só água, né? É o S10. Nossa, moçada. Eu tava ocupado lá, mexendo no Sony Vegas lá. Eu e o Diogo Michelet tava lá mexendo agora. Aí, moçada. Também, ó. Tirou aqui, ó. Fez a troca do diferencial dianteiro. Segundo milionário igual o do S10. Então, vocês viram ali aquele... Essa mancha mais esbranquiçada aqui, ó. Essa aqui, ó. Tá vendo? No canto aqui, ó. Sinal de água. Já até falei em vídeo, né? Quando o óleo estiver esbranquiçado, é sinal de água no óleo. E olha esse óleo que tá escorrendo do diferencial. Olha como que tá queimado. Sujo, moçada. Realmente, moçada. Tem que fazer a troca dessas caixas, moçada. Eu tenho uma teoria comigo, seguinte. Essas caixas aí, moçada. Câmbio diferencial, caixa de transferência. Diferencial dianteiro ou traseiro. Se você manter essa parte de lubrificação em dias. Colocando óleo correto. E trocando dentro de uma quilometragem específica. Eu acredito que vai dar muita alta quilometragem. Vai dar problema. Agora, se ficar nesse negócio de internet aí. De canal dos malucos aí que fala que esses componentes não se trocam óleo. Aí, meu amigo. Eu tô mostrando aqui ó. Tempo real pra vocês. Um tem água. O outro tá queimado. Então, isso aí ó. Agarrado na orelha aqui. Fazendo revisão pro protocolo águia, beleza? É isso aí. Triton 2019. Motor 4N15. Olha ela aí. Vamos iniciar a diálise do câmbio, moçada. Netão, onde coloca o óleo do câmbio? Segredo industrial. Olha o óleo repsol aí. Como eu já falei pra vocês, esse óleo tem todas as aditivação e normas da Mitsubishi pro câmbio automático. Então, eu coloco sem medo, moçada. Beleza? Vamos acompanhar aqui agora. A primeira diálise. Vai! A bateria riu, moçada. A bateria riu. Muito bem. Vamos fazer o seguinte. Vamos trocar a bateria. Vamos fazer uma carga auxiliar. Olha aí, moçada. Protocolo águia. Filtro de ar limpo. Filtro de combustível também pro alojamento limpo. 100%, moçada. 100%, beleza? Como eu falei numa live, eu sempre falo pra vocês. Esse óleo repsol é o R-Matic 6. Sintético, com a classificação Dexon 6. Mais do que uma classificação, mais do que isso, ele tem todas o pacote de aditivos para as caminhonetes que a gente trabalha aqui. Para as caminhonetes tem todas. Eu não me lembro de nenhuma. Ah, Netão! Para BMW Q5. Eu sei que Q5 é Audi. Eu tô só falando que o Zé da Avene vai falar isso. Gente, liga no 0500 da Repsol e fala com eles. Ah, vê no manual de vocês. Tem ficha técnica na internet, beleza? Eu tô falando das caminhonetes que a gente trabalha aqui. A gente já ligou um cara querendo trocar um óleo do carro automático de uma Land Rover. Eu falei, não, cara. A gente não troca esse carro aí, não. Moçada, cada um no seu quadrado. A gente tem nossos caminhonetes aqui. Como eu já falei, antigamente tinha quatro marcas do Brasil, né? Grosso modo. Fiat, Chevrolet, Volkswagen e Ford. As quatro marcas só tinham quatro carros. Só tinham quatro carros. Todos os carros eram variação do mesmo projeto. Não tinha carros diferentes. As quatro marcas brasileiras eram quatro carros idênticos, com variações do mesmo projeto. O Uno tinha o Elba, a Panorama, tinha o Prêmio, o Fiorino. E era o mesmo carro. Mecânica, motor, tudo igual. Uma outra diferencinha ali. Mas era tudo. A linha Ford, então. Del Rey, Pampa, Belina, Corcel 2. Tudo igual. Aí mudou quando lançaram o Escort, em 85, né? Chevrolet e Idem. O Chevrolet ainda tinha uma diferencinha, porque Monza, Chevrolet e Diplomata eram conceitos diferentes. Mas tinha uma linha. A Volkswagen, então. A Volkswagen A, Fusca, Brasília, Variante, Zé do Cachão, TL, Puma, SP2. O mesmo carro com variações do mesmo projeto. Somente a carroceria em cima que mudava. E quantos carros derivados dessa mecânica Volkswagen A não saiu, né? Jeep, Baja, Buggy. Então, era basicamente assim. Tinha meia dúzia de carros no mercado. Hoje, dentro da própria marca, existem conceitos diferentes de mecânica. Dentro da própria marca. E hoje, em dia, com essa abertura do mercado, né? Vem carro importado da mesma marca que você tem que ter os conhecimentos técnicos. Então, moçada, cada um no seu quadrado. Diz tudo isso pra falar. Cada um no seu quadrado. Vai lá, bilionário. Olha esse óleo como que tá preto. Dá uma olhada. Impressionante, né? Olha bem esse óleo, ó. Aêêêêêê! Moçada, parece um óleo de motor. Daqueles bem velhos ainda, né? Olha aí. Um pack, velho. Olha só. Como eu tô falando pra você, como eu falei pra vocês, óleo com 94 mil quilômetros. Muito bem rodado, certo? Vocês vão ver que daqui a pouco, quando a gente termina a diálise, aquele óleo que tá saindo dali vai ser dessa maneira aqui, ó. Ele vai sair idêntico com esse aqui, ó. E a gente vai iniciar a diálise. Quando começa a diálise do câmbio, aí você não pode mais parar. Você tem que ir até o fim. Tem que ir fazendo até o fim. Beleza? Então vamos fazer a diálise agora, que vocês já conhecem. Quando chegar no ponto ali que o óleo ser limpo, aí eu mostro pra vocês e falo quantos litros foram gastos pra fazer a troca. Beleza, moçada? Então esse meu comentário do mercado automobilístico brasileiro, foi só pra dizer aquela frase. Cada um no seu quadrado. Combinado? Nós temos o nosso know-how de caminhonete. Vamos permanecer nele. Uma vez ou outra, um cliente aparece aqui pra trocar um óleo ou alguma coisa. Beleza, moçada. Mas, como eu disse pra vocês, eu tenho certeza que qualquer marca, qualquer marca de carro, o sistema de trocar óleo do câmbio automático, o princípio vai ser esse aí. É, tira por um lado e abastece pelo outro. Isso vai ser o princípio básico. Se você drena por um lado e abastece por outro. Qualquer câmbio. Mas, eu sei que tudo tem suas particularidades, então eu prefiro não arriscar. Beleza, moçada? É isso aí. Então, aí ó, pros tritonzeiros do canal, triton fazendo revisão brutal. Ó, vai iniciar mais uma etapa da diálise. Vamos acompanhar então? Vamos lá ver? Olha aí. É impressionante aí, moçada, como que tá ruim esse óleo. Ó, novamente, olha a mangueira lá atrás. A cor que tá entrando e a cor que tá saindo. Olha esse contraste aí. Aê! Claro, tem sempre o mecânico de teclado que fala que cor do óleo não se verifica porque óleo do motor, quando dá partida, fica preto na hora. Verdade, moçada. Óleo de motor. A garbosa, por exemplo. Você viram que a gente desmontou o motor, certo? E fizemos ali toda a limpeza interna. Fizemos muito bem. Eu botei o óleo nela, não andou, acho que andou mil quilômetros agora, já tá preto. Já tá preto, preto, preto. Com mil quilômetros e depois dá uma descarbonização como aquela. Mas, não obstante toda a via data vênia, motor não tem discos de composite no seu interior. Motor não tem. Motor não trabalha sob fricção, como é um câmbio automático. Então, a coloração de câmbio automático é um indicativo, sim, do nível de contaminação do fluido da transição automática. Beleza, moçada? Então, como vocês estão acompanhando ali, pelas minhas contas, já foi 7 litros, milionário? 7 litros. 7 litros, moçada. Já foi 7 litros e o óleo ainda continua. Vamos acompanhar mais essa terceira, essa terceira, essa terceira etapa da diálise aqui. Vamos ver como é que vai sair, aí no final a gente mostra o resultado final. Como o óleo que tá entrando vermelhinho, vai sair aqui na ponta. Vou usar aquele mesmo alicate, vou usar o mesmo alicate para mostrar para vocês que vai ser limpo. Ó, já deu uma clareada, mas ainda não tá bom, hein? Ainda não tá bom. É, esse aqui acho que vai ser daqueles que gastam mais de 14 litros, hein? Ó, já foi 7, ó como é que tá sendo. Mas já deu uma limpada boa, hein? Já deu uma melhorada. Já consigo ver uma translucidade no óleo já. Mas ainda não tá 100%. Óbvio que não, né? 7 litros. Geralmente gasta-se, para fazer a diálise, gasta-se 10 ou 11 e gasta-se 3 para deixar no nível e equalizar o câmbio, beleza? Mas vamos tentar a diálise aqui e no final, na última vez, a gente volta agora, beleza? Agora nós voltamos na última. Eu já falei 3 e a gente volta na última e não paro de falar. Serviço Top Gun. Olha aí, moçada. Olha a cor do óleo saindo agora. Olha só, olha só. Olha lá. Olha aí. Olha o óleo aqui, olha a mangueira lá atrás, ó. Olha aí. Olha aí, moçada. Troca 100% no protocolo Águia. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Mais um óleo trocado 100%. Para aqueles que falam que não troca do compressor de torque, eu só pergunto o seguinte. O compressor de torque, ele possui um sistema independente? Ou é o óleo do câmbio que entra no compressor de torque? Hã? O óleo do câmbio passa por todos os circuitos do compressor de torque também? Ou ele tem um outro sistema, um outro óleo? Pense. Vocês viram aí? Óleo trocado 100%. O mesmo que estava lá na mangueira lá atrás, vocês viram, é o que está saindo lá no dreno. A comparação, a diferença é nítida. Entre aquela primeira troca, o primeiro que saiu na diálise e o segundo, certo? Agora a gente vai fazer o quê? Vai pôr no nível e o segredo do sucesso. Netão, que óleo é esse, Netão? Como vocês sabem, a gente está trabalhando com a Repsol. E o óleo é esse aqui, ó. O nome completo dele, ó. RP-Matic-6, em algoritmo romano, né? ATF-B60, certo? Ele é um Dexron 6 da Repsol. Sintético com todo o pacote de aditivos. Portanto, se você quiser fazer uma troca na sua caminhonete, esse óleo aqui, ele possui todos os aditivos, até mesmo da Mitsubishi, que é difícil ter o Jaquim PA, beleza? Ó, Dexron 6, Dexron 6, sintético. Combinado? Óleo sintético, moçada. Feito na Europa, já mostrei isso, mas não tem problema. Olha o campeonato do milionário, moçada. Está limpando o bujão, tá vendo? Eu podia esperar ele limpar para mostrar para vocês, né? Mas não, moçada. Esse é o Partidores da Águia. Vocês estão vendo a gente trabalhando em tempo real. Como eu disse para vocês, o problema nunca está no problema, está na solução. O problema não é sujar o galão. O problema é deixar o galão sujo. E o milionário, mais uma vez, né, moçada? Duas palavras para ele, moçada. Parabéns! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! Vocês perceberam que o mesmo óleo que está entrando saiu aqui na frente, beleza? Então, Triton 2019, 94 mil km. Troca total do fluido da transmissão automática. Tenho certeza que o cliente vai sentir uma diferença muito grande aqui nessa troca. Vai ser muito grande. O caminhonete vai ficar muito boa. Ele vai falar, rapaz, o trem ficou bom mesmo. Vocês vão ver. Então, aquilo que eu falei para vocês no começo desse vídeo, né? 80 mil a primeira troca, pode fazer. Se você tiver uma caminhonete de uso severo mesmo, severo estilo Sinop, tá? Severo uso soviético, uso bestial, desumano aqui de Sinop, troca com 50. Mesmo de 0 a 50. Essa caminhonete aqui seria o ideal. Aí, com 80 mil, não teve tempo e tal. Enfim, acabou fazendo aqui agora. Fizemos essa geralzona que vocês viram aí. Inclusive, vocês viram que tinha água no diferencial dianteiro. Vamos analisar agora aí se a gente consegue colocar um suspiro mais alto, alguma coisa. Vamos tentar fazer alguma coisa, beleza moçada? Então, bora lá então. Bicada no like. Triton. Olha o milionário chegando, moçada. Lavou o peito de aço. Olha lá, vai levar o outro para lavar. Olha só. Ei, protocolo águia moçada. Protocolo águia. Olha aí. O óleo do câmbio moçada. Olha a quantidade. E a cor. Foi 15 litros para fazer a diálise. 15. Mas se gastam mais 3 para acertar o nível, certo? E aí esses mais 3, ou seja moçada, para fazer a troca total dessa triton aqui, foram gastos 18 litros de óleo, moçada. 18 litros de óleo, beleza? Protocolo águia. Deixa eu ficar de lá para cá. Olha a luminosidade. Vocês viram na tela a luminosidade? Pois então. Deixa eu ficar daqui para lá. Olha aí moçada. Cártel do lugar. Pintado. Parafusos higienizados. Junta nova. Filtro novo. Diálise pronta. Óleo novo. O cliente com certeza vai sentir uma... Vai até trabalhar aliviado nessa triton agora. Beleza? É um serviço completo, né? Vai ser uma revisão brutal. Freios. Né? Freios. Alguma espécie de suspensão. Lubrificação total. Óleo da direção trocou também, tá? Acabou de trocar o óleo da direção. Não trocou porque eu não filmei porque eu estava atendendo o cliente. E vocês já conhecem o nosso protocolo. Câmbio pronto. O diferencial pronto. Moçada, esse diferencial da Mitsubishi honra... A quem honra? Como eu sempre digo para vocês. Os amortecedores novos. Caiaba. Certo? Esse diferencial da Mitsubishi, moçada, ele é o bicho. Tá vendo o suspiro dele aqui, ó? O suspiro aqui. É a prova d'água. Esse diferencial traseiro estava bem sujo, né? Bem queimado. Mas não estava com água. E eu não me lembro aqui... A Triton tem quantos anos? Né? Eu não me lembro da Triton a gente mexer em diferencial de Triton. Se mexeu uma, foi muito. E dessa L204D56 também. Se tem uma coisa boa ali em Mitsubishi, chama-se diferencial traseiro. É muito bom. Muito bom mesmo. Agora o resto já trocou de tudo. Câmbio, transferência, diferencial dianteiro, já trocamos de tudo. Agora esse traseiro aqui, essa batatona da Mitsubishi aqui, isso aqui é indestrutível. Aí o dianteiro tem água, eu já falei para o cliente, vamos agora... Como ele acabou de sair da garantia, ou melhor, ele não vai mais lá na garantia, eu vou falar para a gente fazer o quê? A gente vai começar a cuidar dela de 10 e 10 mil quilômetros. Vou tentar fechar com ele esse negócio. Então teremos uma, já que tem a Hilux incrivelmente vermelha, teremos uma Triton incrivelmente perolizada. Para a gente fazer acompanhamento de 10 em 10 mil, beleza? Então tá seguindo aí, olha o milionário ali, com os apetrechos de proteção e tudo, furadeira. Vai pegar a máscara ali que vai tirar o toco do parafuso, que o Zeba quebrou aqui no... O Zeba quebrou o parafuso, passou já um sprayzinho para amolecer e vai tirar a rosca daí para botar o parafuso, beleza moçada? Porque o buraco do parafuso tem que ser livre, certo? Senão como é que você coloca o parafuso para o seu aperto de aço? Aí o Zeba quebra o parafuso e me deve fazer essa lambança aí, beleza? Mas vamos deixar o serviço Top Gun mesmo. Amilde! 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 Mitsubishi Triton, revisão brutal pronta! Tira essa mangueira daqui! Muito bem moçada! A única peça que estava faltando moçada, era justamente a articulação axial da direção. Que é essa aqui ó, tá vendo? Essa levou três dias para chegar aqui em Sinop. Veio de Goiânia. Veio de fora. Não sei nem exatamente a cidade. Parece que veio de Goiânia e de Goiânia foi para Cuiabá. De Cuiabá, a Mitsubishi de Cuiabá mandou para a gente. Terminal de direção a gente já tinha na oficina e essa articulação axial precisou trocar, certo? Olha aí. Aí trocou bieleta. Então trocou a articulação, chegou de fora. Bieletas. Outra bieleta. O óleo do câmbio, vocês acompanharam a troca do óleo do câmbio. Amortidores fraseiros também, vocês já tinham visto. Protocolo Águia. Protocolo Águia do Cardan. Um cliente perguntou, o que é isso aqui? Para que serve isso aqui, se nenhum carro tem? Eu falei, isso aqui é para tirar vibração. Isso aqui é aqueles módulos anti-vibracionais, certo? E outra coisa, deu um trabalho para essa articulação aqui. Que é só o original. Lembra que eu falei para vocês que a M-TEC é a marca de peças da Mitsubishi? Olha aqui ó. M-TEC, está vendo? Tá, mas essa aqui é uma caixa de limpador de sistema de combustível, certo? Eu estou falando da marca, M-TEC. A peça, vem nessa caixa aqui ó. Essa é a caixa da peça ó. Tirante terminal direito. É CAP A3138, certo? É o número original dela ó. Distribuído por HPE. Então, é a linha de peça original da Mitsubishi. A importação veio para a gente, certo? Olha ó, a águia. Mitsubishi Motors de Cuiabá, certo? Veio de Goiânia. Se eu não me engano, a logística foi assim. Tinha Goiânia, de Goiânia mandou para Cuiabá, de Cuiabá mandou para nós. Certo? Está aqui a peça. Aí eu já pedi três, logo para ficar, eu pedi dez na verdade. Só que só veio três. Eu falei, manda dez para ficar já aí ó. Olha aí. Deixa eu ler para vocês aqui ó. Peças originais para reposição com custo-benefício sob medida para o seu Mitsubishi. Está vendo aqui moçada? Isso aqui é a linha de peça original da Mitsubishi, certo? O tirante original. Vamos ver aqui ó. O famoso tirante não né. O pessoal chamou de tirante, a gente chama de articulação axial da direção. Original Mitsubishi. Quanto que é né então? É... Vocês gostam de saber o preço né? Então é isso aí moçada. Vamos ver se depois eu conto o preço. Beleza moçada? Então é isso aí. Então desta maneira, nós encerramos mais um vídeo. Vocês querem ouvir a melodia? Vocês vão querer ouvir a melodia? Então tá. Vamos ver o seguinte. Eu vou baixar ela. Vou dar partida. Vamos escutar a melodia. E aí nós encerramos o vídeo. Beleza? Então vamos lá encerrar o vídeo. O pessoal fala assim. Ah não escutei a melodia. Então vamos escutar a melodia. Aí moçada, o motor 4N15. Hehehehe. Os tritonzeiros do canal vão ficar magoados agora. Não sei se vai dar para ouvir a melodia moçada. A caminete ficou esses dias esperando a peça. Arreou a bateria. Certo? Então ela está carregando a bateria agora. Aqui ó. Está carregando a bateria aqui. Vamos dar uma carga agora. Então. Se por acaso eu estiver aqui na hora que já é tudo pronta. Carga feita. Certo? Aí a gente vai escutar a melodia. Se não eu vou encerrar o vídeo. Se não eu vou ficar sem o encerramento do vídeo. Beleza? Então é isso aí. Olha aqui moçada. Novo protocolo AGER. A limpeza do alojamento filtro de ar. Do filtro de combustível. Aí moçada. O pessoal está falando também. Que precisa modificar a captação de ar aqui. Da Triton Nova. Que pega a terra por aqui. Que está aqui embaixo do pneu. Certo? Aí pega a terra por aqui. E entra a terra. Estraga a turbina. Entra a terra no motor e tudo. Então. Tem ali. Tem um corte para fazer no duto de ar aqui. Já me ensinaram mais ou menos como é que é. Não fiz ainda nenhuma. Como eu falei para vocês. Eu prezo sempre o original. Se realmente preciso fazer uma nova entrada de ar aqui. Eu vou esperar da Mitsubishi uma contramedida. Que ela deve mandar um kit diferenciado aí para essa captador de ar. Então moçada. Este aqui é o famoso motor 4N15. Totalmente de alumínio. Motor 2.4 de 190 cavalos. Mitsubishi D&D Comorail. Já está abastecido. Troca de olho. Tudo feito. Mas infelizmente a gente não vai ouvir a melodia. Porque a bateria arriou. Então faz uma chupeta aí da partida. Não moçada. Vamos dar uma carguinha na bateria. Vamos. Vamos dar uma carguinha. Fica melhor né. Vou entregar o carro para o cliente. Então deixa eu carregar a bateria para ele não se incomodar lá na casa dele. Vai que arri essa bateria. Beleza? Então moçada. Se der certo. Eu filme a melodia e nós encerro o vídeo com melodia. Se não der. Então. Informando para vocês. Mostrando para vocês. Que a marca de peça é a Emitec da Mitsubishi. Que eu estou usando para todas as linhas. Tem para Hilux. Para Mitsubishi. Olha. Se a linha de peça é Mitsubishi. Tem que ter para Mitsubishi né. Mas olha. Eu tenho filtro de ar da Ranger. Filtros em geral. Da Ranger. Da Hilux. Da Nissan. E de Amarok. De todas as caminhões. De S10. Tudo da Emitec. Excelente. Olha moçada. Original Mitsubishi. É a qualidade. Original Mitsubishi. Emitec. Olha aí na sua cidade. Essa marca aí. Para a caminhonete. Beleza. Várias peças. Pastilha. Está tendo. Articulação. Você vira aí. Articulação agora. Emitec. Eu já mandei o cara. Chegou 3. Eu pedi 10. Eu falei. Olha. Aquelas outras 7. Você já pode mandar aí. Que eu vou deixar no estoque já. Para não correr isso que aconteceu moçada. A caminhonete ficou aqui. Acho que 3 dias. Esperando essa peça. Então. Eu gosto sempre de ter essas peças de. Giro no estoque. Para resolver o problema do cliente. Combinado moçada. Então eu vou me afastar aqui. Para ficar o cenário de fundo. Oscar goes to. Best pictures. I go 4 to 4. E. Se você já se inscreveu no nosso canal. Nós temos um canal. Voltado para a manutenção. Das 4. Das brutas. 4 por 4. Esse nosso Brasil. Varonil. E para você. Fortalecer a nossa amizade. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É isso aí. E compartilhe suas redes sociais. Bicada no like. Ou melhor. Bicada. Não. Bicada no like. Combinado. Águia auto mecânica 4 por 4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. E aquele abraço. Daqui. Comissão. Leonor. it! E deed. Naima aima. Ya Uber. Se всех despedir. Eu acredito. Sai. É! É muita melodia Fala a verdade Se eu não coloco barulho A melodia do 4N15 aqui Os Mitsubicheiros ficariam deprimidos Não ficariam? Tá bom, tá bom, olha aí Tritãozeiros do canal A melodia do 4N15, gostou da melodia? Fala a verdade, você gostou dessa melodia? Aquele abraço A melodia do 4N15